Salve galera, beleza? HawkeGaminar e estamos aqui para mais um capítulo da nossa série do Zero Tech Ragnarok E galera, no capítulo de hoje eu queria procurar um Quetzal, só que tipo, eu tava dando um rolê ali em cima que ali em cima pode ter Quetzal e eu achei já um lobinho da hora Eu vou derrubar esse lobo aqui rapidão E também tinha um Alossauro ali em cima e tipo, não dá pra ficar desperdiçando essas coisas, né? É um evento de Páscoa, então é um evento muito legal pra ter uns bichos coloridos Então é isso aí, a bicha tá de prontidão por aqui Eita, o que aconteceu aqui? A bichinha entrou um hit Cadê? Cadê você? Cadê você? Cadê você? Beleza, ela vai derrubar aqui. Olha, Gabi! Beleza galera, olha o Alossauro que da hora que eu achei aqui, ó 150 mágico E se não me engano esse aqui também é nível alto Uns 250 Só que eu só quero tomar aquele azulzinho ali, tá? O outro, sei lá, porque eu spawno, é Ragnarok, né? Ragnarok tudo spawn nível alto Até... Qual a chance que o spawn dá 2 bichos e 150? Então não doador até, é loucura Vai Gabi! Aí galera! Dois bichão caídos já aqui Cara, esse aqui é 150 Forte, hein? Forte! Deixa eu colocar aqui a... deixar já o Quetzal com o negocinho Eu não tenho certeza se vai dar para a gente domar o Quetzal nesse capítulo Porque talvez a contagem de Kibo aqui da base não vata, né? Com a necessidade do Quetzal Mas beleza, eu vou atrás de praia primeiro para domar esses bichos Depois eu vou ver aí quantos ovos tem, tudo certinho Se a gente vai domar o mesmo Quetzal Se não tiver a quantidade certa para o Quetzal Eu tinha achado um Teresino por aqui Muito bonito e no último evento Eu queria um Teresino colorido E não deu para fazer o vídeo porque o Teresino sumiu, velho Simplesmente sumiu Aí não deu para fazer o vídeo Aí esse aqui vai lá e some também, né? Porque ele estava aqui e já não está mais também Tá, se eu achar esse Teresino aqui Olha ali, olha ali, olha Ah, foi se esconder no matinho essa fada Então beleza, ó É esse Teresino aqui que eu quero Que é desse evento, né? Ai, parou, parou Consigo mirar nele, sim Nossa, é capaz dele de cair num buraco Tem um buracão aqui da nossa base Caraca, velho Então, ó, 1, 3, 5 Bem legal, acho que a barriga dele é ciano Tipo, é a minha cor favorita, assim, dos bichos coloridos Então isso é bem legal Então beleza, bora lá Beleza, galera Peguei as primers aqui Deixa eu ver aqui Isso aqui vai sete No lobo Ixi, não vai dar para os dois não É doze ou quatorze Colossauros Mas acho que o lobo vai dar para domar Vamos ver aqui Tá comendo tudo Aí Sobe ficou top, hein? Olha a cor do bicho Vamos ver aqui Milizão É trezentos por cento Não é grande coisa Eu quero ver uma coisa legal, galera Que... De uma atualizações para cá Você bota o bicho na... Na cryopod Agora você consegue Ver as cores dele Tipo, tipo Ah, mas eu já vejo Assim, mas tipo Em cada região, né? Ó, no caso Ele tem, ó Cinco sete sete Então eu sei que o cinco realmente é o ciano Porque tem cores parecidas O sete também? Cinco sete sete O Light Green Então Que bacana, né? Então, beleza Vou lá pegar agora as Primes para o Alossauron Então, vamos colocar as Primes aqui, ó Bicho Na Dododex Fala que vão ser doze, né? Eu trouxe um pouquinho a mais Para garantir Aqui Nobre transferido E beleza Tá comendo Será que já vai domar, já? Eu acho que não, hein? Nem vai Então, beleza Vamos deixar o bichão domando aqui E já vou vendo Como é que eu vou fazer Para domar aquele Teresina Fazer as estratégias aí, né? Então, vou ter que ver também os ovos, né? Quantos ovos tem aqui? Tem algum cálculo? Qual é, Gabi? Quantos ovos tem? Vai ter que fazer a Kibla Amarela, né? Sim Então, nós temos acho que oito ovos Sete ovos Vai ter que achar um pronto aí que bota uns ovos Talvez tenha que cruzar um Rex Talvez Cruzando abaixo Aqueles que eu tinha pego só para poder pegar ovos, lembra? Tem dragão também para cruzar? O dragão também Além que o dragão é o da Kibla, né? É Que vai fazer a Extraordinária Então, beleza A gente vai ver o que a gente faz aqui Para conseguir aí fazer as Kibla do Monte Terezino Porque Terezino na fruta cai muito a efetividade, né? Como vocês sabem Tem bastante Rex, né? Então, vai ser bem de boa Cruzar aqui os Rex e fazer as Kibla Acho que ficaria uns 80% É, cai muito mesmo Então, beleza Bora lá Aí, galera! O bichão levantou, velho! 2,95 de GML Eu não sei direito se o alossal ele chega até 400% Mas, costumamente, os bichos com 400% são mais fortes, né? Mas eu acho que ele não chega tudo isso Tem que ver depois os status dos outros aí Dá uma misturada e vamos ver o que dá para fazer, né? Eu quero fazer uns alossalinhos fortes Principalmente eu não dou com eles Bem legal, né? Então, beleza Eu vou ver se eu faço alguma trap aqui Para pegar o Terezino Vamos ver o que a gente faz aí, né? Bem, galerinha Eu tive um plano Envolve esse piteiro aqui, né? Vou fazer o seguinte Aqui em cima tinha a nossa trap de dom argentaves Eu tinha esquecido dela Então, acho que eu consigo aproveitar essa trap de argentaves E jogar o Terezino aqui perto E depois usar o piteiro Porque o piteiro passa na... Nessa batente dupla aqui Batente não Qual é o cara desse negócio? Essa porta dupla, sei lá Essa porta dupla aqui eu sei que o piteiro passa Então, se eu pegar o Terezino Jogar ele aqui na frente Passar ele por aqui Acho que tem até uma trap Que quando eu fui do Monjiga, né? Como é que eu boto aqui essa trap? Vou botar aqui, ó Aí eu consigo pegar e sair por uma porta dessa com o piteiro Acho que é um plano perfeito, né? Vai morrer Não vou morrer não Vai morrer Beleza Tá, agora tem que achar ele de novo, né? Porque tem que achar ele pra terceira vez Sabe o que é que é no buraco? Acho que não, né? Agora eu tô achando que sim Ele estava aqui na frente do buraco Eita, Terezino Cadê você, velho? Será que ele cai no buraco? Ué Opa Acho que eu vi alguma coisa colorida aqui É um peixe, velho Às vezes aqui o bicho tá se afogando, né? Tinha que salvar rápido, não sei Nossa, tem uma raga aqui Ih, acho que é nossa Tá muito quietinha É nossa Tem uma aqui embaixo, nossa, velho E a água que ela toma antes de ser brinco Sério? Não sei Uma lontrinha ali Nossa Nossa, gente, achei que ia respostar lontrinha Saindo um pouquinho do foco, né? Pra variar? Cara, lontrinha não é tão fácil de achar, então Quando você acha o... 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 O ouro, assim Um lugar que sempre spola lontrinha É bom ir decorando, né? Interessante Tá, mas cadê o Terezino, velho? Não é possível que o segundo Terezino colorido vai escapar de mim Tá, eu vou dar uma procurada aqui e não é possível, velho Que esse Terezino tenha sumido Caraca, galera, acabei de cortar o negócio e o bicho tá aqui do lado Olha ele ali, né? Meu, olha o tanto que ele desceu Ele tava ali, ó Ele veio tudo isso aqui, veio pra cá, tipo, nossa, como? Um bicho que anda em círculo, como é que ele conseguiu ser tanto? Tá, beleza Olha Sem malvadeira, hein? Vou deixar ele aqui na entradinha aqui em algum lugar bom Que aí eu já consigo pegar reta e puxar só ele, né? Nossa, mas aqui tem bastante água Por que ele me segue assim? Pior que ele segue Se eu pousar aqui atrás ele entra Ah, já esqueceu Vixe, não tem a memória muito longa, não Então, beleza Pegar o piteirinho Guardar o piteirão Bora pegar o bicho ali Olha eu aqui, olha eu aqui Terezino fica bravo quando você encosta nele, tá? Ele não gosta muito de ser encostado, não Não quero ser encostado Acho que eu botei essa pedra Um pouquinho torta, né? Ai meu Deus Ai meu Deus Acho que deu ruim isso aqui Vou ter que abrir esse portal Nossa Fiquei preso ainda no portal, velho Ele tá morrendo Olha aí que eu morri Cara, os portão ele não deixa eu sair de jeito nenhum Solta Obrigado Obrigado, nossa Ai, agora o portão fecha pro outro lado Que da hora Tem que montar pão Ai Nossa, olha a vida do piteiro, gente Como é que eu vou... E a coragem agora de fechar a outra porta Deu ruim, deu ruim, deu ruim, deu ruim Escapou, não, escapou? Senão não escapou Calma aí, primeiro vou ter que guardar O piteiro Senão ele vai morrer Vou ter que passar um porco nesse piteiro aqui, né? Caraca, galera O portão tava abrindo toda hora pro outro lado Calma aí Calma aí Ai, bicho Consegui fechar Caraca, galera Não sabia que ia ser tão hardcore esse bicho não, hein? Então, beleza Acho que vou ter que pedir pra Gabi aqui trazer o crossbow que eu esqueci Tá, tô voltando E aí a gente começa a doma desse bicho aí Beleza, a Gabi chegou aqui pro... Pro narcótico E vocês viram que o Teresina deu um de dano? É porque toda vez que ele dá aquela bicada no chão Ele consegue acertar a pedra, tá? A maioria dos dinos não acerta a pedra Mas o Teresina é um dos bichos que acerta E o que acontece? Por ele ter dado um de dano Eu sei que ele não é o Teresino mais forte Eles dão pouco dano mesmo com esse ataque na pedra É normal isso Os Teresinos quando eles tem um melee muito alto Quando selvagem Porque todo bicho tem os status escondidos Até você derrubar ele e descobrir qual é os status, né? Só que você já começa a manjar algumas coisas Como, por exemplo, o Teresino quando tem muito melee Ele não dá um de dano, ele dá dois Então, quando você estiver domando o seu Teresino aí E botar ele numa trap de pedra E ver que ele deu essa bicadinha Deu dois de dano Quer dizer que é um Teresino que tem uma chance maior De vir com um melee muito alto Às vezes também pode ser que esse aqui Na hora da distribuição Que você derrubar ele, botar as quibas e tal Vem com melee bom Mas a chance é maior, né? Quando ele dá dois de dano Então já tenha isso em mente Ele fala assim, ó Olha o que falou lá Quando ele dá dois de dano Bicho é bom Bicho é bom Então se é bom, eu vou tomar esse aqui Entendeu? Não vou tomar um vado mais aqui De qualquer jeito ele vai ser útil pra mim Eu quero ir pra pegar fruta mesmo Eu não quero ir pra matar boss nem nada Então é um bicho aí que vai ser muito Bacana aí pra nossa aventura Então, beleza Eu não sei se vai demorar muito É uma lupa, né? Não precisa saber É só botar a lupa aqui Não vai dar certo esse negócio da lupa, não Então aí, se eu pular aqui fazer isso Não é que vai correr primeiro, né? Depois se ele correr eu começo a ver Não tem também pra ver isso agora Ainda mais que ele já quebrou quase toda a minha roupa Eu não quero perder o resto, né? As partes primitivas já foram Opa, parou Parou de bater Tá manso Tá manso Vou entrar ele Vou entrar Ó, não falta muito pra derrubar ele não E a vida dele tá de boa É que eu não lembrava Tem alguns dinos, galera Que quando você vai derrubar na crossbow Tem uma chance de matar, tá? Acontece bastante Quando você tá perseguindo o Quetzal com o amiguinho Na pata da jantar Na pata do piteiro Do Quetzal morrer Porque você perde totalmente o tempo das flechas Quando tá na trap é bem difícil acontecer isso Mas já aconteceu de Quetzal morrer também Só que a chance é muito, vai O ursão é o que morre e faz Sim, o urso morre e faz Sim, o urso morre e faz Mas o Quetzal, a cada um dos mil, o Quetzal você mata um, tá ligado? Então, beleza Bom, caiu Teresina é um bicho que ele tem o torpor considerado rápido, né? Ou seja, ele cai Tá, o bicho ele... Ele ficou na porta, ele conseguiu cair em cima da porta, né? Você abre a porta, ele vai pro outro Você fecha a porta, ele vai pro outro Tá, como eu já tava dizendo O torpor dele é considerado alto, então cai muito rápido Você tem que ficar bem esperto com isso Tipo, olhando assim não parece tanto Mas você sair de perto, na hora que você vê já tá quase zerado o negócio É bom ficar bem esperto Beleza, galera Eu vou agora aqui pra Coker, né? A Gabi acabou de fazer, tá fresquinha Sabe aquela Coker fresquinha? Acabou de fazer A Coker tá ali E agora dá pra gente fazer as quibos com muito mais velocidade, né? Ainda mais que a quibou dele é a quibou amarelinha, né? A quibou... Excepcional Eu acho que é isso o nome E a quibou excepcional precisa de... Focal Chile Então... É como se fossem duas quibos o tempo Quando você faz isso na panela É muito ruim Piteirinho Eu vou deixar a carne aqui pra você Eu sei que eu jordiei um pouquinho Se eu não deixei você com 53 de vida Ou seja, mais um hit, você morria Mas os deuses do Ark não quis... Não acharam que era essa vez, né, galera? Só que eu sei que se eu deixar ele sem carne vai acabar a forma inteira dele e vai morrer Então, beleza Tá aqui... Eita, ligada? Tá Ai, que você deixou ligada, né? Pra... Então, beleza Ah... Ovos de Rex tem dois Tem mais o que aqui? Um de Bronto, dá três Ahn... Ahn... Tem um monte aqui Tem a Focalge aqui Vou jogar tudo aqui dentro, já faço as quibos, né? Esse aqui deve ser... Acho que era sete ou oito Então, beleza Deixa eu pegar a receita aqui da pimenta Beleza, então, galera Já joguei as coisas aqui dentro, ó É carne E você tem que jogar também as berries Tipo, todas as comestíveis, né? Que é... Todas menos a Narcoberry e a Steamberry E vai usar também um pouco de limão E aí já é a receita aqui pra você fazer A pimenta focal Eu dei uma bugada aqui, tipo, era focal chili Eu falei pimenta Aí eu falei, mas calma, pimenta é a mesma? Aí eu... Dei uma bugada ali que... Foi louco Então, beleza Acho que vou fazer até bem mais aqui do que eu preciso Tranquilamente Tranquilamente Aqui só tem... Nove ovos, ó Já tem aqui o suficiente Aí depois que você fez a sopa Você vai precisar ainda da Mejo Vai precisar de flor rara Flor rara tem um monte aqui perto da base, né? Que é um gaminho aqui Que é um negócio de co-dinante E o ovo, né? Bem aqui do lado da base mesmo Já tem flor rara, então tá de boa Vai um... Um banho de Raptor É um botão ovinho, vou pintar o castor Cadê? Aqui, ó Pronto, agora tem um castor rosa Tem um bônus de speed Nossa, esse bônus de speed aqui você bota em voador da raiva Porque o voador fica todo bugado, velho Tá travando Se for eu dar uma melhorada nisso, né? Tipo, porque antigamente tinha speed Então não tem como você regular Só que não sei porque O speed que esses doces dá no voador Trava o voador Fica todo bugado Um negócio bem doido Então, beleza Vou pegar a flor rara aqui Eu vou ter que pegar também um pouco de fibra Que eu acho que não tem fibra lá A fibra é uma coisa que você pode enfiar na coqueira ali Nunca mais tirar, tá ligado? Porque quase todos receitos da fibra Então é uma dica aí Beleza, vamos ver aqui Vou botar toda essa fibra aqui dentro Se eu precisar tirar daqui E a flor rara, será que já faz? Ou vou estar esquecendo de água? Não, já começou a fazer aqui a kibble Tranquilinho Beleza, galera Já temos as oito kibbles aqui Deixa eu tirar daqui Desligar isso aqui A sopa eu vou guardar, né? Lógico Porque quando for fazer mais kibble Eu vou precisar dessa sopa aqui Cadê a sopa aqui? Sopinha A kibble Eu vou guardar uma Porque eu sei que são oito Às vezes, galera Do deck se engana um pouco E erra nas kibbles Mas somente eu boto a quantidade que fala lá Recomendo colocar lá Mas recomendo Mas eu vou na minha recomendação Não vou lá Porque só tem moço Que vai que ele come aquela uma aí Só que também vai que ele come as oito e não dou uma aí Entendeu? Tipo assim Costumamente acerta, tá? Sem problema Vai ter que levantar o bicho de novo Dar todas as kibble pra ele de novo É meio complicado essa parte Vamos ver aqui quantas vai comer Eu não sei se ele vai tomar já não, viu? Será que? É Tem bastante fome caída ainda Mas talvez falte uma Ou duas Ou três Nossa, né? Faltou três kibbles pra ele domar Tá, vai demorar ainda um pouquinho pro bicho domar Quando faltar uma kibble eu volto aí Então bora lá Beleza, galera Falta só mais uma kibble pra domar Se eu não me engano É uns setenta de fome mais ou menos cada kibble Ficou noventa e oito ponto seis por cento pra domar Então, né? Fica bem na trave ali Falta só uma e tá de boa Será que... Aí eu fico tipo... Eu não sei... Eu nunca senti de corte, sabe? Eu decoro quanto é aqui e depois esqueço no outro dia, né? Impressionante Mas sempre quando dá um número redondo aqui Tem a chance, né? De comer Quer dizer, setenta, oitenta, noventa, né? Então Será que é aqui ou não? Quando bater o zero é que ele come? Vamos ver Aí será já oitenta, né? Come, 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 come É noventa então? Depende do nível daqui Parece Hum... Se não for noventa então é cem, né? Tem que Não, foi no... Nossa, foi setenta e cinco Estranho Beleza Trezentos, dois de mili é uma Teresina Tá aqui Fortinho, né? Deixa eu Tirar ele daqui Um guardeiro dragão Que eu acho que se o Teresina encostasse nele Ia ter que puxar treta Então não é muito legal isso Tá Vem aqui, Teresina Para de correr fazendo, por favor Vou botar aqui na pouca A gente já volta pra base E ver o que precisa pra fazer a cela dele, né? Também eu nem sei se a gente tem alguma cela já pronta Porque às vezes você pega ele em drop e nem lembra, né? Tá, vou jogar o Teresina aqui Deixa ele quietinho aqui, é Fala de boa Dá hora desse Teresina, hein, galera? Ficou... Essa cor cianinha fica... Meu, fica boa em tudo, né, velho? É impressionante essa cor Essa é a melhor cor inventada, eu acho Então, beleza Vamos ver aqui Teresinha Tá, aqui já tem couro, já tem fibra Vou precisar de madeira E vou precisar de um pouquinho só de metal Bem pouquinho de metal Ah, já tem aqui, ó Não dá pra cá Madeira, achei que não vai ter aqui, né, velho? Ninguém armazena madeira Aí você fala, ah, mas eu armazeno Não, tu é doido Que ninguém faz isso, mano Então, beleza Acho que eu vou pegar com o dragão mesmo É tão pouca madeira, né? Pode até ter nele já dentro Ó, rapidão, ó Tá vendo, rapidão É, bem rapidão Beleza, já peguei Vou voltar aqui É muito mais fácil Farmar com o bicho que voa, né? Não pega a mesma quantidade Mas... Quebra o galho Ele é suficiente aí pra gente fazer Nossa, celinha de Teresina Espero que o vídeo não tenha ficado tão grande, né? Porque domamos o mundo aí Evento é assim, né? Sai domando tudo que tem na frente Beleza Ó, cela pronta aqui Vamos equipar aqui Nossa, eu nem vi se a gente tinha uma célula, né? Ele tem uma célula sem dente Ele é bolado E eu tô botando uma célula primitiva Não tem, né? Não Tá de boa Tá Terezina esquema aqui, galera Pra quem não conhece ele, né? Vamos apresentar aqui o bichinho Ele tem várias funções Ele tem a função do click normal M1 do mouse, né? Que ele dá um hitzinho assim, ó Esse hit, ele é bom pegar madeira Qualquer árvore que você bater, ó Você vai ver que vai pegar uma corte boa de madeira Pegou 228 Ele é praticamente o que mais pega A quantidade de madeira, né? Ele é o melhor pra fazer isso Porque os outros se diminuem em peso Ele não faz Ele não diminui Porém a quantidade Ele é o que mais pega Aí temos o click do C Ele vai lá no matinho E aí pega bastante frutinha Também é bom Porque dá pra fazer O... Um esqueminha com flor rara Não sei se muda alguma coisa Mas... Se o click direito dele É muito bom pegar flor rara Ele dá um... Tá vendo? Só que tem aquele esqueminha Que você clica e pula Que ele vai pegar uma quantidade maior, tá? Mas no caso... Nessa planta não funciona, parece Tipo desse aqui do... Do próprio rag mesmo Só que se você ir lá no pântano e fizer isso Vai vir uma quantidade absurda Tipo em 100, sei lá 150, flor rara Só de você pegar, clicar e pular Só funciona aquelas plantas diferenciadas Que ela parece ser mais velha, assim, sabe? Costumamente a do pântano Mas tem algumas em montanha também que funcionam Então, o que acontece também no Teresino Toda vez que eu pegar e upar um nível Eu vou ter a opção de você segurar o E nele E vai aparecer aqui, ó Ver níveis de coleta Então eu posso também distribuir um nível de coleta Toda vez que ele upar Eu gosto de botar a delicada Que é a que você consegue pegar mais frutinhas Costumamente você pega e depois o número vem E ele depois atualiza Como ainda tá baixo o meu nível Tem que upar esse Teresino, né? Então não vai mudar muita coisa Mas você que pegar seu Teresino aí E upar bastante levels Pode testar que você vai ver que o número atualiza Tipo, ele pega uma quantidade E depois ele dá uma atualizada O bom dele mesmo é essa mobilidade, né? Você pra pegar fruto assim Você correr rápido Tipo, olha como ele gira rápido Já vai direto no negócio Você viu como foi quando eu fui pegar o O castor, né? Dá até preguiça de formar madeira com ele Porque tanto que o bicho é lento, né? Então esse aí é o Teresino É o melhor formador basicamente aí De frutinha Em quantidade ele é o melhor, velho Porque ele tem que pegar fibra Esqueci de falar da fibra, né? Se você passar no matinho aqui e pegar Ele tem que pegar fibra Que também é afetado pela colheita delicada A outra colheita é mais pegar coisa mais bruta Tipo, por exemplo, a própria madeira, né? Talvez a carne, couro Acho que o couro também tá na delicada Eu não sei de cor tudo que ele pega em cada um deles Mas é isso aí Esse é o Teresino Se curte o vídeo, galera Deixa aquele like Compartilha o vídeo Se inscreva no canal Passa no canal da Gabila Que também tem muito vídeo E é isso aí Valeu, falou e fui!